E aí rapaziada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Fabrício Mendes aqui do canal Tomada de Força E aí? 2019 passou, 2020 começou com tudo Hoje é de trabalhar, então vamos lá Olha pessoal, vou fazer essa área hoje aqui, começar a trabalhar nessa área Pra poder ampliar um pouco a área de Tifto 85 aqui Então vocês estão vendo aí, eu ia fazer a área toda Aqui dá um pouco mais de um hectare, quase um hectare e meio Mas eu tô sem grana pra fazer a área toda, então vou fazer um pedaço, vou fazer meio hectare aqui E mais pra frente eu faço, termino de fazer o resto O certo aqui era o seguinte O certo aqui era eu matar esse mato Bater um rundap, enfim Mas eu não vou fazer isso porque ele tá raro E além disso eu tenho uma quantidade boa aí de vulcane Então dá pra matar futuramente quando eu plantar o capim Como eu tô um pouco sem grana esse início de ano Aí eu vou tentar fazer do modo mais econômico possível Já que o rundap vai custar aí em torno de 700 reais, 800 reais O galão de 20 litros, então eu vou preferir jogar isso aqui pra baixo da terra Eu não sou muito bom de arar a terra Mas também porque eu não pratico muito, né Mas a gente vai fazer aqui devagarinho Um tempinho certinho pra ficar um trabalho bem bacana, bem nivelado Vou tentar fazer isso aqui bem nivelado Então galera, vai acompanhando aí A zoada da roçadeira lá em cima Botei um camarada pra cortar Porque não dá pra gente fazer tudo, né Chega uma hora que a gente tem que delegar Funções E é isso que a gente vai fazer agora E é isso que a gente vai fazer agora E é isso que a gente vai fazer agora Bem pessoal, comecei a arar a terra aqui Eu não vou fazer filmagens de cima do trator Porque eu já não sou muito habilidoso com a máquina, né E ainda assim, tá filmando Eu não acho prusente Então, vou mostrar pra vocês Eu não sou Eu não sou muito bom De arar Mas Enfim, a gente vai fazendo devagarinho O trator é nosso, né A gente não tá custando hora Então vai devagarinho mesmo Aí vou dar uma boa mão de grade Vou deixar bem plano Fazer o possível pra deixar bem plano Bem certinho Na verdade eu queria fazer a área toda, né Mas a grana tá curta Então Vai ser dessa parte arada Até embaixo Dá mais ou menos Meia hectare Que eu vou fazer Depois Futuramente, né A gente Completa essa área toda Que tá aqui Mas é isso aí Vamos Seguindo a luta, né Trabalhando Aproveitei que dei meio dia Vou dar uma pausa aqui E aí Continuo daqui a pouco E Vocês vão acompanhando aí Até o final Tá Deixa eu mostrar aqui As galinhazinhas Sou muito fã de galinha, viu gente Adoro galinha A gente tá fazendo uma horta ali Meu primo Pra poder ter O que levar pra casa No final do dia, né É isso aí Então vamos lá, galera Valeu Continua assistindo aí E não esqueça De dar o seu like Neste vídeo Valeu E aí E aí Pessoal Vou dar uma pausa aqui Já guardei o trator Como eu falei pra vocês Eu não Não me sinto à vontade Pra filmar Enquanto Eu opero O equipamento Não sou muito Abelidoso E Não acho prudente Mas Só o resultado Aqui do trabalho Tá aí Tô arando bem fundo Eu não sei Arar direito A verdade é essa Mas eu vou fazendo Bem devagar aqui Pra ver como é que Vai ficando O arado tá Tá cortando bem fundo Aí, pessoal Então é isso aí Terminei o primeiro dia Comecei mais ou menos 11 horas Agora é 4 da tarde Dei uma parada Pra almoço E tá aí Amanhã eu termino Essa área Esse pedacinho Ficou aqui E aquele bico Lá também Vou dar uma Arrumada nele E aí Gradear Arar Já tá sendo arado Vou gradear E depois Montar a tubulação Então O que acontece Você vai acompanhar Todo esse processo De implantação Dessa área Do início Até o fim E aí eu vou dividir Em episódios Pra não ficar Um vídeo muito extenso Então vai ser A parte de preparo Da terra Instalação Da tubulação E depois Plantando as mudas E aí Ao longo do tempo A gente vai Vendo o desenvolvimento Dessa área Aqui eu vou colocar As pessoas Agropolo NY30 Tô em dúvida Se do bico Roxo Ou bico Laranja Vou ver ainda E o sentido Da irrigação Vai ser esse aqui O sentido Da irrigação É esse aí Então É isso aí Vamos trabalhar A irrigação Vai partir daqui Essa é a área Que Deu 260 fatos Todo mundo conhece Ela tá Tá crescendo ainda Tem umas daninhas Pra combater Essa semana Bom Tá aí A irrigação Vai partir Daqui Dessa parte Aqui Lá pra cima Pronto Isso aí Deve dar Essa soma Aqui Dessas duas áreas Ali em torno De um hectare Tá certo Pessoal É isso Mesmo É isso aí Gente Bora trabalhar Porque Senão Não dá pra pagar As contas Como vocês já sabem Eu tô usando Um trator Ford 6 610 Você já conhece Aqui no canal Comprei esse trator De um companheiro Lá em Urandir Perto de Minas Gerais Mas aqui na Bahia Mesmo Muito satisfeito Com o trator Com o trator Trator assim Forte pra caramba Me surpreendeu Eu também nunca fui Assim muito De ter trator Meu primeiro trator Praticamente Pesquisei na internet E aí achei Mais barato Que os Valmet E os Valtra Mas bacana Bacana o trator Tá servindo Bastante E é com ele Que eu vou fazer Toda essa área Então galera Valeu Até amanhã Mais um dia De trabalho Amanhã Pra gente terminar Essa área E Dar continuidade No processo Acompanha aí Tá Valeu Tchau 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 E aí rapaziada Beleza De novo Aqui Tá Gradinho Dua parte Da área Preciso ver Como é Que tá Ficando Aqui A área Já tá Quase pronta De grade Tô Gradeando Bastante Porque Tinha uns Matos Pelo meio E eu quero Cortar o mato E enterrar O máximo Possível Então Tá aí O trabalho Tá só Começando Vê se dá Um jeito De tirar Essas valetas Também Mas enfim A vida É essa aí Aí né A gente A gente A gente A gente A gente acha que é sabido Demais Acha que é O O Diferentão Especialista No negócio Sem ser Acontece uns trem Igual esse aqui Falei Vou botar uma pedra em cima da grade Porque aí ela fica mais pesada E beleza E aí eu vou botar uma pedra aqui Tem uma pedra ali no meio da roça E aí botei o trem Aí vai bem demais Vai bem De repente o trem cai dentro Arranca como esse gasto Daí dentro agora Eita Um 600 milhão mais a civil É isso aí Tentar arrancar aí Se eu não conseguir arrancar Vou desmontar esse iso da grade Tentar quebrar Sei lá, fazer alguma coisa Vou ver o que é que dá pra fazer Pra tirar Enfim Uma olhada no trator aí Fiz um serviço Com o mecânico Pra trocar a junta O descarado lá Trocou a junta Corre nenhuma Botou uma junta velha E aí Tá vazando o óleo Mas eu tô conferindo sempre O nível Pra não dar Não dar merda Mas aqui Tá tudo Tudo certinho Trator aí Meu vinho Graças a Deus Então pessoal Vou tentar tirar aqui Hoje termina a parte de grade Tá E terminando essa parte De gradeamento aqui Eu vou passar pra vocês Os custos De quanto Quanto custou Pra chegar até aqui Tá bom E aí Qualquer dúvida Vocês Entrem em contato Agora Deixa eu resolver aqui A coisa Linda que eu fiz Tá certo Valeu Tchau Tchau Recolhi as pedras Algumas pedras Que tem ali em cima Tentei deixar o mais uniforme possível Pra não ficar muito Enfim Porque a gente corta Com roçadeira aqui Então Roçadeira manual Se ficar alguma Elevação É ruim Tirar esses pés De joar Que ficou Limpar Tirar os tocos E aí Instalar a irrigação Tá certo Trabalho é isso aí Que eu fiz Não é profissional Mas Enfim Já que a gente Tem disponível Né Mostrar ali Pra vocês Eu Peguei a grade E amarrei aqui Um O pessoal chama De pescoço de ganso Né Eu chamo de guincho Aqui Amarrei Pra poder ir tirando As ondulações O bom era um trilho De trem Né Mas eu não tenho Um trilho De trem É muito pesado Na verdade É um trilho De barcaça Essas coisas Aí coloquei E dei uma ajudada Agora eu vou pra casa E de casa Vou passar as contas De quanto custou Pra deixar a terra Desse ponto É claro que eu vou Falar o consumo De combustível E tudo mais Mas vou te dar Também as horas De trator Quanto foi E aí você faz A base Conforme a hora Foi Na sua Na sua região Na sua cidade Tá bom? Música